Bom dia, boa tarde e boa noite meu povo. Quem fala aqui é seu amigo Oswaldo São Paulo e direto pro canal R Santos. Vamos combinar uma coisa, vamos pegar na mão de Deus, pra gente ter uma vidinha um pouquinho melhor. Não vai ser fácil, mas no final nós conseguimos. Meus amigos, vamos falar do plano real? Eu vou começar aqui meus amigos, olha, essa DH alguém sábado vai levar pra casa. Olha aqui ó, DH, tiragem 600 mil peças, peso 8.4 grama, olha, cubre o níquel, é meu povo, 27 milímetros, olha, borda serrilhada, essa é uma DH. Oswaldo, você tem DH, tem uma partir de 280 reais eu tenho DH, flor de cunho e tudo. Meus amigos, vamos continuar aqui ó, bandeira, moeda da bandeira, eita lasqueira. Oswaldo conto que é uma moeda da bandeira flor de cunho. Eu vendo a 210 reais. Essa aqui também sábado agora próxima, alguém vai levar pra casa, olha. 210 reais, bandeira. Olha aqui. Espelho, espelho meu, diga que uma bandeira brilha igual eu. Eita meu povo, brilha mais que o sol. Preste bem atenção meus amigos, olha. Aqui, bandeira. É esse casal fal, alguém leva pra casa também sábado. É 5 prêmios no sábado, alguém leva pra casa. Casal fal, flor de cunho, dê uma olhadinha, olha. Que coisa maravilhosa, olha. Que peça linda, olha. Olha só, que peça linda. Olha aqui ó. Também meus amigos, 25 centavos da FAO, flor de cunho. Peça maravilhosa. Oswaldo, aí é um show, é, é. Show, show do, show do real. É, olha aqui meu povo. Alguém dos senhores gosta de 5 centavos, 50 centavos sem o zero? E ainda mais flor de cunho? Oswaldo, São Paulo tem, olha. Oswaldo, São Paulo tem, olha. Nessa qualidade. Não vou embora não meus amigos, não vou embora. Olha, sachê, 5 centavos, 2024. 39 reais eu tô vendendo. É, show do real, 39 reais. Ah, Oswaldo, e a moeda do 30 ano? Tá aqui ó. Tá aqui, vocês não sabem, mas tá aqui ó. O preço eu dei uma baixadinha, 5 reais e 90 centavos. Quem quiser ter uma pra coleção, é só me ligar. 5 e 90. 5 e 90 ela tá aqui ó, tem um sachêzinho aqui que eu abri ó. Tá aqui ó, 5 e 90. Oswaldo, o real está aqui. Meus amigos, é um videozinho rápido. Eu agradeço a todos vocês. Obrigado. E que Deus abençoe a todos nós. E aí